Pera que o boné é um pouquinho, tu não gosta de ser o famosinho? O famoso Wesley, pra quem não conhece, tá aí Wesley. Vai na araranguacic. Brasil pós-tronque. Aí, com a cera, com a cera. Cachorro, o que é cachorro? Olha a situação. O Jacob não é base, né? O Jacob não é base. O tio Ocrim, o Yuri, terra loucura. Representante terra e loucura, encruzarada, Marcelinho. Opa! É o guri, não é Marcelinho? Como é que é o teu querrear, né? Derrota, derrota. Derrota? É o derrota, então. Dá com pau, não! Aqui é o Peck. Não, ele já fez a bugada dele, ó. O Murilo é fraco, vai dizer que vai viajar amanhã. É, eu vou viajar amanhã, filho. Por enquanto tá de boa, por enquanto tá de boa. Aí, ó, GBN 085, 085. Aí, ó, meus amigos. 5 horas da manhã em ponto. Estamos aqui, ó, na Araranguacite. Ó o caminhão de fumaça. O caminhão do Marcelinho, lá da Casuzinho. Aqui é a Nair e o Norto, né? Cê tá doido. Eu não vou mentir pra vocês. Vou ser sincero. Eu tô beudo. Nossa senhora, mas eu tô ruim. Tu é louco, tô deus de madrugada aqui. E temos bebendo deus de... Deus de que eu cheguei. E aqui tá com a sanguinha, ó, da Titi e do Rafa. A Titi tá trabalhando. Cê tá doido. Aqui tá os guris. Como é que é o nome dos guris aí? Guilherme. Guilherme? Satisfação, Guilherme. E o teu? Guilherme também, chamado Castro. Guilherme, Guilherme. São de onde? De Castro. Castro? Ô, vinha de Castro pra cá? Da terra do Ingerino. Conhece Ingerino? Que nem diz o Ingerino, é a terra do pé vermelho? Rapaziada de Castro aí, ó. Tá presente aí no Araranguac. Oitavo GBN Fest, né? Não tem o que fazer, cara. A sanguinha aí do Rafa e da Titi. É de ponta cabeça, né, cara? Tudo é louco. E aqui é de menina, né? Ó. Adesivão rosinha, ó. A platinha aí, ó. Aqui é o Teteu. Nossa, eu tô beudo pra caramba. Eu vou gravar um pouco agora pra vocês verem. Porque amanhã não garanto nada. O Teteu aqui, do Rodoísa. Ali tá o nosso amigo Luquete. O Luquete. É os guris ou não é? Não tem o que fazer, né, filho? Aqui, ó. Luquete. Teteu. Rodoísa, show. E outra, né? É cinco da manhã, meu galo. Eu cheguei aqui, era onze horas da noite. Temos aí, onlinezinho, né? Cê tá doido. O Luquete deu um grau no carro todo. Tava falando agora que agora que tu deu um grau no carro todo, sozinho. Agora nem aparece a galera. Como é que é, Luquete? Pra ajudar... Pra ajudar, ninguém quer, né? Pra filmar, todo mundo aparece, né? Agora aparece a galera toda. Mas é sempre assim, né? Fala o seguinte, deixa o like. Deixa o like e ativa o sininho aí, ó. Luquete 0... 039 GBN. Não tem... Aqui é o Paulo! Aqui é o Paulo, seu polícia. Não tem... Aí não tem preguiça, meu velho. Aí é de verdade, né? Aí, ó. E os guris também, ó. Tão empolgados. A empolgação, como é que tá, ó. O Luquinhas aí... Tu é da onde, Lucas? Tá lá do Paraná, não é? Balneário, senhor. Balneário? Ah! Ah, tu é o da Kassamba, né? É gauchinho. É gauchinho, é, é. Tá certo. O Lucas é... Mas esse guia é da onde? De mim, né? Ele é do mim. É, porque eu já encontrei ele pela ré já. Mas, Deus doido. Você tá doido. Não tem o que fazer, né? É os guris. É os guris. Não acordava tudo essa de abaiada aí. Virei balzeiro, meu amigo. Agora eu virei balzeiro. Ó o Alclim também. O que que o Alclim quer fazer? O Alclim tá loucão também, né? Hã? O Alclim tá fervendo tudo. Ó. Não tem o que fazer, meu amigo. É os guris. Ó, o negão tá amarrando, né? Salve. Salve. Que hora que é agora? Cinco e quatro da manhã. E como é que os guris tão? Ali tão puxando manta e coisa arada. Aí fala pro negão assim, será que tem preguiça? Preguiça. Preguiça? Que que é isso aí? Preguiça. Preguiça não tem no vocabulário, né? Preguiça. É falar vamo, bora então, né? Bora, vamo. Hoje eu só vou filmar, porque aquele dia no meia oito eu fiz e ninguém filmou. Não. Aquele dia no meia oito tu só olhou, eu e o Coisa mexendo lá. Hoje eu só vou olhar. Olha aí, ó. Viu o Solucio aí, ó. Hã? Hã? Solucio Mídias. Amigo Mulira aqui. O cara que não tem um chaveirinho, né? É de tudo quanto é canto do Brasil. Chama. Cê tá doido. Hã? Como é que tomou mesmo? Dudu. Dudu. Conexão 101. O Dudu do Conexão 101. Chama. É os guris. É os guris. Mas aí não tem o que fazer, ó. É os guris. O Felipe Faria está aí? Tá bravo comigo porque eu não vim com ele de carona? Cê tá doido. Ele é um grau também na bomba aí das mais belas do mundo, né? Pô, é louco. É o Felipe Faria. Aí, ó. Nunca vi tanta gente nesse... Se fosse pra trabalhar, eu não acordava tão cedo, né? Hã? Como é que é teu nome? Vinícius. Joe. Samuel. De onde é que cês são? Montagrosca. Não tem nome. O seu filho é parceiro, hein, Ducas? Montagrosca. Olha aí, ó. É do Castro. Ah, e sem gente também? Castro é a terra do Girino, não é? Conhece a Girino? Eles vieram lá, a van deles, ó. Quem fala aí, ó. Ah, não vou porque não tem como, ó. Alugaram a van da escola, ó. Escolar, meu. Só não vem quem não quer, né? Cê tá doido. Carre, Murilo. E aí, só o ouro? Tem muito ao que? É a mesma? É o Zéu, 37 de manhã. O Zéu, é 37 de manhã. Como é que é o teu? Ramone. Ramone. E o seu? Simon. Simon. E ó, não sei se é a primeira festa a tua. É o terceiro. O terceiro, já que vem. O terceiro é a primeira. É? É a primeira festa que eu vi aí. Já faz, o quê? Cinco, seis anos que eu sou do grupo e é a primeira festa. E temos aí, né? Temos aí. É os guri, não tem que fazer seis horas da manhã online, né? Tá doido. Vamos acordar todo mundo agora. Que se foda. Ninguém dormiu, então vamos agora mesmo que não vão dormir. Aí, ó. A Fran tá dormindo aqui. Tá a Fran e o Sabão. O Sabão tá ali, o Léo tá aqui. Ih, tem gente de todo mundo. Tá até o Detido. Detido. Do Feremê lá. Esqueci como é que é o nome dele. Tem gente de tudo quanto é canto, meus amigos. Só vendo pra crer. Só vendo pra crer. Você tá doido. Ah, o Yuri, né? Eu vou te gravar, porque olha aí. Tá engraçadinho, né? Oi, faz tempo que tu não aparece na chave. Eu ia falar aqui, né? É o Rafa, é o Rafa e o Nardê. E a Titi, né? Vai, 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 vai. Para de ser envergonhado. Para de ser envergonhado. Ih, ó. E aí, meu Deus. Assim eu vou sofrer. Não, não. Vamos parar, vamos parar. Eita, roupa. Tá. Pode, pode, pode parar, então. Ó, Sabão. Virado, virado. Não vai, bato de pressão. Virado no... Eu vou lá, né? Esse nome na frente. Não. Ah, atrás? É do Henrique? Três Cachoeiras. Aqui, ó. O Cadão virou no Nordestino. Sobrou um... Ah, não. Para, Rui. O Cadão virou no Nordestino. A galera tá tudo envolvido aí, ó. Só o salvinho, só o salvinho, só o salvinho. Fiqueira, Campo do Paraná. Fiqueira, Campo do Paraná. Fiqueira, Campo do Paraná. Fiqueira, Campo do Paraná. Tem muita gente... Ah, eu moro no Nordestino. Não vai na terra. Não vai porque não é, né? E aí, Piazão, como é que é o teu nome? Tô perdendo teu chinelo. Cê tá doido, né? Chama-nos guris. Eu tô chutando tudo aqui, se for. Ah, bem. Você bem. Eu tenho... Quem tem uma amiga dessa, não precisa de inimiga, tá? Porque aí, ó. Passamos o trabalho de pedir a caminhonete e tá achando ruim, sabe? Virado nos desadesivos. Eu comecei ajudando e terminei atrapalhando. Só atrapalha. Hã? Só atrapalha. Comecei... Comecei a ajudar. Aí, ô. E aí, Rish. Certinho? Continua ainda, é bom? É bom? É bom. É ótimo. Não tem o que fazer, né? Cê tá doida? Olha o salvinho. Fala, querido. Tomato, velho. Não, mas nós temos virado nos adesideiros, velho. Vamos trabalhar com a Holanda de Zilbo? Não dá mais dinheiro, não. Acho que nós passemos com nós. Será que dá pra comer um misto quente? Não. Prefiro ficar sem comer, então, né? É a galera da Selena. Chama. Cê tá doida? Aí, ó. Guarapuá baixou, né? Como é que é? Jarrasto. Jarrasto Clube? Jarrasto não é daqui de Criciúma? Canoas? Aí, ó. Vi, ó. Que tá aí apresentando como é que é o nome da empresa do teu tio lá. É Marcondes, aí, ó. Da galera do Marcondes. Chama. A perna tá contente com o resultado. É, mulher é bicho bravo, né? O salão. Não quero... É, tá bom. É, sem... É a batatinha, ali, ó. Batatinha emprestou a caminhonete. É. Batatinha emprestou a caminhonete. Aqui, ó, pra colar a dezembro, né, batatinha? Batatinha do Tamir, olha. Aí é das antigas, ó. Hã? Só conhece quem é das antigas. O prato tá lotado, meu, velho. Não tem o que fazer. O prato tá lotado, ó. Ó, pera aí. O prato tá lotado, né, eu acho. É? O prato tá lotado. Ah, claro que ficou bom. Não reclama, por favor. Ficou bom, não ficou? Ótimo. É, tá sendo irônica. Não, não não viu nada, Bruno. Não. Não, não viu, né? Só. Ah, mas nem dá uma vez. Nem dá uma conversa. Será que estão tão feia na porta assim, rapaziada? Não interessa. Então, o importante é que nós estamos lá ainda. Temos aí pra fazer como é que é? O meu chat é o ditado da Chile. Viva para que sua, o quê? Como é que é? Hoje tem motivação, não. A França é com esses tanques, essas rodas, 10 aí, já. É, os guris. Eu não sei como é que é o bagulho. Esqueci. Se souber aí, manda nos comentários. Casão. Patrocínio, patrocínio? Patrocínio de quem? O Léo. O Léo, o Juninho. Já vai dar um aqui, ó. O Léo. O Léo, o GBN, chama. O que é isso aqui? As Três Marias? As Três Marias. Você tá ficando louco, moço? Hã? Pera aí. Vamos descer aqui. Vem cá, vem cá. Praga, é o Praga. É o Praga, é o Praga. Camacha. 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 Olha aí, ó. O casal lá é lindo de Araná. Isso é uma bichora. E o cabelo vai ser aquecido. Ó. Tá meixando, tá meixando, tá meixando. Acabou a rádio de lá, mano. Acabou a rádio. Aí, ó. Será que é encanado? Ó. Tu é louco. O que é que eu tô louco? Louca, louca. Da onde é louca? Ô, Jorge. Eu quero... O meu irmão, Matheus. Matheus, o meu irmão. Matheus. Matheus, eu não me curar, né? Não tem que fazer. Ó, ó. Não tem que fazer, mano. Aí, deu boa? Será? Não tem que fazer, mano. Não tem que fazer, mano. Bora? Ó, dá pra ir com você? Quer ir? O que é que tem aí? Quer ver. Ai. Mas não é perigoso? Bora? Bora. Vai aqui, bora. Chama. Chama. É o que foi eu. Tem que fazer, pai. Senta dois. Ó o salão, ó. Ó o salão, ó. Ó o salão, ó. Ó o salão, ó. Tá todo mundo aí, ó. Mas tá todo mundo lá, meu parceiro. É os guris. Aí, ó. Carradinha que é uma remo aí, ó. Cê tá doido. Bebezão é bem com a frenteão. Tá na bolacha. É? E já vai cortando a frente todo mundo. Ó, mas tem que tá lá, né? Tá lá? Tá lá? Tá lá. Pra quem não conhece, é que lá passa... Não tem que ganhar. Hã? 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 Ó o pedrinho. Hã? Deba aí, ó lá. 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 Não tem o que fazer, hein? Não tem o que fazer, hein? Olha ali, ó. Diretamente da Praia Grande, né? Hã? Vamo, vamo. Quem é que tá perdido aí? Tá lá? E depois vai lá, ou passa nos vários, Michael? Não, é direto. Ah. Aí, ó. Tá aí. É o bebezão. É o comando de bolachas. Não tem o que fazer. Bebão? Ó o Rucão, ó o Rucão, ó o Rucão! Ó o Rucão. É, agora deu boa, né? Você tá doido? Agora deu boa, né? É? Ó. Pior que isso aqui que eu odeio. É? Bago de ontem, bago de ontem. É, mas não gostaria. Por isso não, então, vai lá. Só por dar, hein? Vou parar, vou falar. Ela tá comendo tudo, hein? Tem que entrar aqui, né? Vai da boa, vai da boa, vai da boa. Os dois estão só por dar, hein? Tem que ver ali, ó. Cê tá doido. Não é perigoso? Perigoso é, mas eu adoro perigo, né? O perigo me assina. O perigo me assina, né? Ai, ai, ai. Eu não queria que me assina. Cê tá doido. Tá tomando, também, tá online, né? Vê, ó. Cê tá doido. Tchau, 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 tchau Obrigado.